ministério evangelho de poder uma casa apostólica movendo-se em adoração intercessão e palavra profética uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de deus na terra se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o profeta e apóstolo Miquelias castrezzi queridos abra tua bíblia em gênesis capítulo de número 49 hoje é rosh kodesh ou rosh kodesh ou primícias e toda primícia todo dia de primícia primícia bíblica há uma porta de luz que abre para nós aleluia que luz é essa a luz de provisão de abundância a luz que vem do machia amém algumas pessoas quando vem nós falando falando assim luz portal vai falar e vai pensar que a gente é esotérico não confunda astronomia com astrologia o senhor fundou e criou as coisas astronomicamente para que os céus abençoe os filhos aqui então não confunda astrologia que é uma doutrina demoníaca da qual os demônios tomaram posse de um conceito de um princípio astronômico que foi desenvolvido e criado pelo senhor amém eu falei gênesis para você né mas vamos para ezequiel primeiro olha o que diz a palavra em ezequiel capítulo 46 ezequiel capítulo 46 deixa meu microfone mais agudo aqui em cima ô inácio vira aqui pra mim ó fica mais fácil pra eu ouvir ezequiel 46 a visão ao profeta você que lê bíblia aí que tem fome a visão do profeta a visão que o profeta tem sobre o templo sobre as estruturas nós não fomos feitos apenas pra vir na igreja e sentar na cadeira nós fomos feitos pra que? para administrar algo de Deus sobre nós como é que nós recebemos esse algo de Deus? há portas dimensionais há portas de dimensões vamos lá uma teologia básica quando o Éden foi fechado Adão e Eva saem do Éden o que é que o Eterno coloca pra fechar o Éden? todo mundo sabe o que? um querubim certo? você leu lá na bíblia já? não leu nem Gênesis? precisa ler coloca um querubim lá de fogo e agora fecha o Éden então quem é que fecha e abre as dimensões? quem é que fecha e abre as dimensões? quem é que fecha e abre as dimensões? os anjos amém? então pra que nós acessemos as dimensões nós temos que usar as tecnologias do céu qual é a tecnologia do céu? uma das um anjo ok? quando Daniel ora o que desce pra falar com ele? um anjo amém? então um anjo desce nas portas de dimensão e hoje é uma porta dimensional então tem um anjo que está trazendo algo pra nós uma porta dimensional você crê nisso? eu estou te dando base pra você crer porque você não pode crer por crer apenas então você vai crer em qualquer lugar em qualquer coisa Ezequiel capítulo 46 diz isso é o que Adonai Elohim diz a porta leste do pátio do pátio interior deverá permanecer fechada nos seis dias de trabalho mas no shabat será aberto olha aí uma porta de semana uma porta dimensional que abre e os anjos trazem vitória resposta descanso prosperidade aonde? é no sábado? não é no shabat shabat é dia especial é uma porta dimensional nós começamos o shabat aqui na sexta profética no tabernáculo às 18 horas que abre a dimensão do shabat começamos às 19h45 e vai até o sábado ok? aí continua lendo e no rosh kodesh ou aí na tua bíblia vai estar lua nova é isso que está aí quem está com a bíblia judaica está escrito rosh kodesh certo? e também no rosh kodesh também será aberta o que é hoje? rosh kodesh ou rosh kodesh então está aberta uma porta amanhã é o dia primeiro do mês de shabat ou shabat é o mês que tem conexões espirituais com essa palavra põe da mesa farta com essa palavra aqui a televisão o meu retorno não está funcionando então vamos lá eu mando não, não é esse não o da mesa farta o que eu mandei para todo mundo vocês receberam? águas restauradoras e mesa farta olha aqui esta é uma palavra que o pai nos deu ano de 2018 para esse mês os meses são repetidos mas as bênçãos e as manifestações elas não se repetem elas mudam e transformam tem gente que está chegando na igreja agora que nunca ouviu falar disso que não sabe que isso existe mas isso existe olha um dos nortes que nós temos você será alimentado pelas delícias do rei seus negócios serão prósperos sua boca vai comer do melhor a palavra de poder trará vida sobre você e a felicidade e satisfação do senhor estará sobre a nossa vida tem gente olhando assim ó então pra você não se recebeu nada ok continua seco esturricado porque há uma porta faça quem quer há uma porta e eu não estou inventando aqui você bom religioso que nunca ouviu isso deveria estar sedento pra comer porque isso é uma porta um segredo bíblico não é de judeu um segredo bíblico e toma posse e vive aquele que quer entender isso quem entende isso toma posse ou seja esse é um mês que você tem que tomar cuidado porque senão você vai engordar se o segredo é comer bem não só no espírito em casa também não é? ontem uma pessoa falou assim pra mim ontem à noite eu vou comer salsicha e pão eu falei você vai começar salsicha e pão porque você não tem nada pra comer ou porque você quer não porque eu quero mesmo então pra ele essa pessoa salsicha e pão é uma mesa farta porque é aquilo que ele quis não é? hot dog americano pão, pão, salsicha, ketchup e mostarda então preste bem atenção numa coisa se sobre nós está uma palavra por que essa palavra? se eu estou mostrando pra você aqui que está abrindo uma porta e nós devemos nos conectar a essa porta tem gente que tem medo alguns evangélicos, irmãos, crentes, cristãos tem medo de quando ouve essa palavra porque a igreja não conta e a gente está recebendo pessoas novas pessoas que vieram de denominações pessoas que se converteram agora e nunca ouviram isso mas isso é bíblico vamos lá Gênesis capítulo de número 49 agora Gênesis capítulo de número 49 esse mês está ligado com uma tribo todos os meses bíblicos estão ligados com uma tribo a tribo desse mês é a tribo de Azer ou Azer que significa estar banhado pela tribo de Azer o que significa estar conectado com uma tribo o que significa? significa que você recebe as bênçãos disponíveis e liberadas espiritualmente entra de frente uma tribo cada mês tem uma tribo cada mês tem uma pedra de uma tribo lembra lá do sacerdote que ficava aqui com um peitoral de 12 pedras representando cada mês representando cada dia representando um poder outro dia me perguntaram assim apóstolo não é daqui não uma pessoa de fora você está falando muito sobre energia eu não gosto disso aí eu falei não ouve vai para outro lugar ouve outro vídeo não gosta não ouve aí ele não porque isso aí é heresia heresia meu irmão o profeta tinha o sacerdote aliás tinha duas pedras como era feita as decisões antigamente as decisões antigamente pela palavra era feita com energia que vinha do céu o profeta o sacerdote quando tinha que resolver um assunto e não tinha resposta ele jogava um sorte que sorte é essa? jogava duas pedras e a pedra que acendia eles sabiam se era sim ou se era não então aonde é que não está a energia na bíblia? é lá a pedra acendia eu não estou falando para você jogar a pedra e a pedra acender não estou falando isso porque agora esta função é de Arua Hakodesh do Espírito Santo de Deus para direcionar o povo mas isso é bíblico falar sobre energia o Espírito é uma flui como uma energia então olha só Gênesis capítulo 49 verso de número 20 o porquê mesa farta? pode deixar da mesa farta aí o porquê mesa farta? olha aí Gênesis 49 e 20 o alimento de Azer é rico ele proverá alimento digno de um rei então hoje quando você chegar na sua casa e você for lá passar na padaria sei lá o que você vai comer nada desse negócio aí pega duas fatiazinhas só porque na nossa mesa estaremos comendo na mesa farta você tem que dizer haverá prosperidade sobre mim você pode profetizar isso para alguém? eu vou liberar uma davara aí profetiza para você liberar uma palavra criativa profetiza para alguém haverá prosperidade sobre a tua casa tem gente que a boca é fechada profetiza isso hoje é um mês você quer ver uma coisa? hoje é um mês irmão quando você vai na casa de alguém e aquela pessoa forra a mesa mineiro que enche a mesa italiano que mexe a mesa o que a pessoa está dizendo? eu não posso deixar essa pessoa sem um agrado esse mês é o mês de Deus olhar para você olha aí lá vai os abençoados falar que isso é heresia mas deixa eles para lá tá bom? é o mês que Deus vai olhar para você e vai falar tchutchuquinho de Deus eu estou falando sério se é um mês que as delícias do rei está na mesa que mesa é essa? onde você trabalha onde você mora com quem você habita os seus relacionamentos na igreja ele está olhando para você tchutchuquinho lindo ele está olhando isso mas aí ó vamos para a bíblia e Yeshua estava no lugar estava comendo e de repente chegou uma mulher e disse o que para ele? mestre me dá de comer nem que seja do que? do que está fora da mesa não adianta Deus estar sentado não adianta o eterno estar sentado e você não entender que ele te chamou para sentar e você não entender que ele te chamou para um banquete você não entender que ele te viu ele te deu e te dará vestes novas porque as pessoas falam eu não sou digno não, mas já tenho uma roupa para você o céu pode chover mas se você não ir para a chuva você não se mole a mesa pode estar farta pode haver uma liberação profética financeira extraordinária mas se você continuar com uma mente de Egito o que vai adiantar? se você continuar dizendo ah não não dá eu não nasci para isso eu não sei administrar isso não, não a mesa está farta e nós vamos comer da delícia do rei porque se a bênção de Azer é aquele que tem alimento rico eu quero essa riqueza para mim e eu não estou falando de dinheiro apenas eu estou falando de decisão de posição se Deus deseja que eu esteja em um plano eu não vou abrir mão desse plano sabe por que irmão? deixa eu dizer uma coisa para você não se compare não compare a mesa que Deus deu para você com a mesa do outro ah porque aquela igreja faz assim ah porque aquele ministério faz assim ah porque o meu amigo prega assim ah porque fulano de tal faz assim o que eu fui chamado para fazer? a pior coisa é você ter sucesso na onde você não foi chamado porque vai chegar um momento lá você pode ter prosperidade naquilo que você não foi chamado mas a tua alma está em agressão quando você está conectado com aquilo que você foi chamado você pode trabalhar 23 horas por dia você está feliz porque você está conectado com aquilo que você foi chamado se nós estamos aqui e estamos fluindo dessa forma não vamos procurar metodologia humana olha só tem muitas pessoas que procuram formas humanas mirabolantes horripilantes e até mesmo erradas para prosperar aí as pessoas até prosperam eu vou te provar daqui a pouco que o mal também faz prosperar aí a pessoa nossa está dando certo nossa eu estou recebendo vitória até a hora do propósito ser revelado aí você vai passar 50 anos da sua vida vivendo a desgraça que aparentemente deu certo quando você estiver lá com 50 anos eu ia falar velho mas tem muita gente com 50 anos aqui então eu vou aumentar a idade né Marcia tem 50 já né 51 então 80 olha lá 80 velho não 80 tem o seu Zosimo aí que está de 10 a 0 em alguns então eu vou pular você está lá com 100 anos sim aí perdi tempo na vida claro a mesa estava posta mas você estava comendo na mesa errada se você compra lá o refil do Burger King você não pode com a notinha mostrar para a moça olha eu comprei um refil aqui no McDonald's vou pegar não não é da outra loja às vezes a mesa está pronta posta colocada e nós estamos aqui não não eu não posso ir com essa roupa aqui essa roupa não está boa então troca de roupa não mas eu não tenho como trocar o mestre o rei já preparou a roupa para você isso é uma parábola as roupas estão preparadas nós não cantamos aqui como é que a música da dança é eu me vesti da roupa branca como é que é eu já coloquei as minhas vestes brancas então vamos você já está pronto então senta na mesa senta na mesa e absorve o que é de direito você quer ver uma outra coisa Deuteronômio vai aí ó Deuteronômio 33 deixa eu ver se é esse Deuteronômio 33 Êxodo perdão Êxodo deixa eu não é Deuteronômio mesmo Deuteronômio 33 eu estou te mostrando na Bíblia o que é de direito nosso nesse mês amém Deuteronômio 23 33 24 Deuteronômio 33 24 acharam? olha aí ele disse sobre Azer que Azer seja o mais abençoado dos filhos entendeu que Deus está olhando para nós falando chuchuquinho vou te abençoar tem gente que não sabe nem se abençoar você já prestou atenção às vezes a gente recebe um presente você fala tem alguma coisa aí nesse negócio às vezes a gente não sabe receber a gente não sabe receber as coisas boas porque a gente está acostumado na desgraça não para eu receber isso eu tenho que não às vezes eu dar de bandeja você fala opa quem sofre com isso irmão? eu sofria muito tempo com isso às vezes a gente não sabe receber a coisa boa tem uns forgado né? só que é a coisa boa isso aí não recebe mesmo porque não tem mérito olha aí ele disse sobre Azer é Jacó que está falando para os filhos que Azer seja o mais abençoado dos filhos que ele seja o favorito entre os irmãos e banhe os seus pés e banhe os seus pés de azeite que seus ferrolhos sejam de ferro e bronze e a sua força perdure enquanto ele viver então esse mês não é mês para cansar esse mês não é mês para ficar cansado não é mês para reclamar de canseira porque o que está aqui que a força dele perdure enquanto ele viver não é mês de cansar é mês de estar conectado e banhar os pés de azeite que eu vou falar daqui a pouco banhar os pés de azeite tem um código uma conexão eu quero que um dos obreiros Deus me deu um comando agora aqui um dos obreiros aí pega um fardo de copinho copinho de café e traz aqui para mim com duas garrafas d'água três garrafas d'água deixa eu dizer uma coisa a proposta de hoje é falar aquele que está conectado às correntes das águas para estarmos conectados às correntes das águas e recebermos o que a tribo de azer tem como promessa entenda que nós estamos caminhando o mundo espiritual é assim você aprendeu que esse mês é fevereiro mas na bíblia esse mês é chevate ou cheva o mês de abundância de águas o mês de você não estar seco esturricado mas de você estar conectado aos lugares abundantemente cheio de águas quando você está conectado nesse lugar você pode viver o que for externamente você está sendo alimentado pelas águas prepara para mim pode colocar aqui ó pode colocar nesse canto aqui dois obreiros fazem isso eu quero que enche um copinho para cada um que nós vamos beber depois tá vai enchendo aí enquanto eu prego não tenha prece deixa eu dizer uma coisa salmo 1 abre aí na tua bíblia vamos ler salmo 1 vamos para a bíblia salmo 1 salmo capítulo de número verso salmo 1 salmo não é capítulo salmo 1 acharam? quem está com a bíblia judaica é a página 823 tá? a diferença há uma diferença na forma da bíblia judaica porque eles dividem por dividem pela torá pelos escritos pelos proféticos entendeu? quem está com a bíblia judaica completa página 823 salmo 1 diz abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios e não ficam no caminho dos pecadores amém? nem se sentam com os escarnecedores sua alegria está na palavra de Adonai na Torá e em sua palavra sua Torá medita dia e noite eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros quem gosta de rio quem gosta de pescar sabe muito bem que as árvores perto do rio são as maiores porque elas recebem a primeira nutrição as águas primeiras próximas do rio são aquelas que são banhadas inundadas e são protegidas quando há uma inundação sabe o que a conexão de mesa farta é ser inundado pela presença do Espírito você já foi inundado pela presença do Espírito ou você fica julgando e dizendo assim não, lá na minha igreja lá na igreja lá falava desse jeito não, não ou você deixa ser inundado pelo Espírito ou a igreja vai te matar posso te provar como a igreja vai te matar tem algumas determinadas igrejas que dizem assim olha, você pecou você já vai pro inferno excluem as pessoas olha, não conversa com aquela pessoa lá não aquela pessoa lá pecou enquanto ela não for enquanto ela não pedir perdão ela não pode ser perdoada e aí vai lá o camarada o veinho eu vou decidir se você vai ser perdoado ei a inundação do Espírito é pra lavagem do todo pecador tem gente que eu já aconselhei dizendo ah, porque o fulano falou lá que é pecado pra morte eu nunca mais vou ser salvo salvo está sendo enganado pela religião eu não vou falar aqui por ética mas vamos pra Bíblia vamos pra Bíblia vamos lá Hebreus aí na Bíblia Judaica vai estar judeus messiânicos tá bom Hebreus capítulo de número 4 verso de número 16 põe na tela aí pela King James e você que está com a Bíblia Judaica é a página 1483 1483 não tenha pressa vou esperar você olha só o porquê que esse mês esse mês está conectado a favor diga a favor quando alguém faz favor pra você se alguém cobra tem uns foregados que cobrem então não é favor você pagou um serviço esse mês está conectado com o que? com fá? com mesa farta você não merecia mas o pai te deu o que? o que significa isso? ano passado eu disse que o pai tinha me entregado um manto novo se você não assistiu assista essa mensagem um manto profético apostólico novo o pai me entregou o eterno me entregou esse manto ano passado ano passado eu retrasar 2017 passado ele me entregou esse manto um manto colorido ele disse revisto você com um manto colorido sabe o que significa um manto colorido e porquê que os nossos mantos de oração no tabernáculo e aí dos intercessores são coloridos porque um manto colorido significa favor graça bondade quando você vê isso aqui não é a bandeira de um movimento que vai contra a Torá contra a Palavra não é uma representação da graça uma representação que eu não merecia mas ele me deu eu não merecia porque minha vida era uma desgraça mas ele me deu e eu sentei na mesa estou comendo com ele na mesa eu estou grudado eu estou junto aos ribeiros porque ali é onde há uma inundação do Espírito para mim é ali que há uma inundação do Espírito por causa de favor vamos para a Bíblia olha só Hebreus capítulo número 4 verso número 15 porque não temos um Coen Hagadol ou seja um sumo sacerdote aí para o português incapaz de compadecer nossas fraquezas ou seja ele é capaz de nos perdoar é isso que está dizendo ele é capaz de perdoar se verdadeiramente você quiser o que? que ele te faça esse favor e esse favor foi conquistado no madeiro é o telestado está lá está pago agora continua obrigado pastor só você acha que foi perdoado né precisou muito né alguém não precisou a maioria e acho que não precisaram alguém precisou de muito favor para estar aqui hoje ele mesmo foi tentado em todas as áreas como nós somos com a diferença de que ele nunca 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 pecou agora continua verso 16 assim que nos aproximemos confiantes na sua versão deve estar fé assim que aproximemos dele com confiança emunar do trono a partir do qual o eterno concede a sua o que que é graça é fá então da onde vem isso aqui do trono e o trono está dizendo que hoje ele arma e monta o que para nós uma mesa farta farta não é vazia não é prato mirrado não é prato feito tem comida para dar e vender comer 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 mas tudo porque tem favor continua lendo concede sua graça para recebemos misericórdia e encontrarmos graça no momento que precisa no momento da necessidade no momento onde precisa então esse mês é o mês do pai olhar para lá e falar assim oh filho lindo pode mandar um beijo para ele ele está olhando isso para nós ele enviou um anjo ah onde está isso na bíblia li lá para vocês aqui é o 46 enviou um anjo que cuida das dimensões está liberado uma luz aqui para nós dizendo isso que eu estou dizendo para você tem muito mais coisas que eu não vou conseguir falar isso eu vou falar no decorrer dos meses vídeo ao vivo aqui nos outros domingos as chaves espirituais que nós vamos entregar no domingo que vem domingo que vem é dia 2 é isso a chave que nós vamos entregar no domingo que vem dia 2 chave espiritual vou te entregar uma chavinha isso é representação desse mês o mês que começa o ano o mês que é o décimo primeiro mês que mês que é chevate aleluia irmão aqui não é uma casa só de ovelhas aqui é uma casa de soldados e soldado tem que receber um comando do céu e repetir esse soldado e repetir esse comando aleluia agora se é um mês de mesa farta é um mês preste atenção que tudo se estivermos na mesa nos satisfará a alma agora deixa eu dizer uma coisa pra você o mal também faz as coisas dar certo? sim ou não? deixa eu perguntar uma coisa outra coisa pra você quando você era do mundo e não estava se santificando parecia que tudo ia bem não é? aí você encontrou uma tia foi pra igreja o que acontece? família odeia perde o emprego começa a ter perda aí você fala assim quanto mais eu rezo mais assombração aparece não é? Jeremias 44 abre aí e eu quero te mostrar que você precisa entender da onde está vindo a benção da onde está vindo qual mesa você está comendo pra ver se você realmente está comendo uma mesa farta divina ou se você está comendo as coisas podres do diabo Jeremias 44 verso de número deixa eu achar o verso aqui verso de número 15 acharam aí? 44,15 Jeremias 44,15 acharam? quem está na Bíblia judaica a página 658 vou esperar os irmãos acharem o porquê que nós usamos essa Bíblia a maioria das pessoas compraram porque essa Bíblia não sofre alteração nas palavras a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida e outros a King James que está aqui na tela que nós usamos de comparação ela é bem próxima também não sofre muita interferência mas essa Bíblia traduzida por David H. Stern H. Stern não sofre muita alteração por isso que tem algumas palavras em hebraico então é uma das formas mais fáceis de você estar próximo do que é o original amém irmão? então que bela sua decisão de comprar isso não é judaísmo isso aí está próximo da palavra mais direta então vamos lá Jeremias 44 15 então todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso a outros deuses juntamente com outras mulheres que estavam presentes em grande número todo o povo estava morando em patros na terra do Egito e responderam responderam para Jeremias e Hermiarro olha o que responderam quanto a palavra que você acabou de nos anunciar em nome de Adonai não vamos obedecer olha que povo petulante o profeta profetizando o profeta revelando o profeta dando uma ordem parem de adorar outros deuses e o que o povo diz? nós não vamos parar vamos continuar lendo para você entender? em vez disso certamente continuaremos a cumprir cada palavra que saiu da sua boca oferecemos oferecemos incenso a rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela como temos feito nós e nossos antepassados nossos reis e nossos líderes na cidade de Yurudá Judá e nas ruas de Jerusalém Jerusalém naquela época olha aí ó naquela época tínhamos fartura de comida tudo nos ia bem e não experimentávamos mal nenhum mas desde que paramos de queimar incenso a rainha dos céus e derramar ofertas de bebida para ela falta tudo então o mal também abençoa o que você tem que saber é da onde eu estou comendo a benção está vindo do pai ou está vindo do mal rainha dos céus é uma potestade é um principado rainha dos céus não é um demôniozinho aqui no Brasil rainhas do céu rainha do céu é toda e qualquer santo em forma de mulher eu não vou falar nome aqui você sabe bem do que eu estou dizendo no México ela tem um nome você sabe bem no Brasil tem outro nome lá o pessoal que vai na praia pular onda enquanto estávamos adorando a rainha dos céus tudo ia nos bem mas quando paramos e começamos a ouvir a voz do profeta estreitou a coisa a sua decisão desse mês é qual mesa eu como continuo comendo a falsa alegria continuo recebendo a falsa prosperidade ou vou ir para a mesa farta de verdade de verdade do pai eu continuo nesse emprego que está me tirando pega aí uma pessoa que está me ouvindo eu continuo nesse emprego que está me dando uma falsa prosperidade ou eu vi fato começo a trabalhar na mesa do papai eu continuo com essas amizades que me dá uma falsa segurança ou eu vou para a mesa onde tem filho sentado na mesa eu me relaciono com quem com realmente aquele que é mesa farta e me acrescenta eu ouço quem a mesa de quem eu como rainha dos céus você estava dando prosperidade para eles porque quando você começa a arrancar o mal da sua vida você acha que o mal vai ficar assim ah perdi mais um não ele vai dizer ah é você vai ver se realmente você vai estar firme o que aconteceu com Jó o próprio satanás foi lá e disse é ele te adora porque ele tem tudo ele te adora porque ele tem carro do ano ele tem ar-condicionado a casa dele não falta a comida pode tocar nele pode tirar a família de Jó pode tirar a comida de Jó pode tirar a saúde de Jó só não tira a vida porque a vida quem manda sou eu diz o eterno será que você está pronto para isso esse mês é o mês se você está comendo numa mesa aqui uma mesa ali é o mês saber eu preciso comer na mesa farta eu não posso mais depender do meu trabalho para ser feliz eu tenho que depender do eterno para ser feliz eu não posso depender do meu filho para ser feliz eu não posso depender da minha mulher para ser feliz eu não posso depender eu tenho que depender do Deus de Israel o eterno que é um eu tenho que depender dele é assim que eu decido porém as coisas vão apertar irmão eu não estou dizendo aqui você acha que por você ser o queridinho de Deus esse mês e ganhar o manto colorido todo mundo vai bater palma e vai dizer vamos segui-lo não não isso aqui em Josué em Josué não isso aqui em José mais prejudicou do que favoreceu o manto colorido o manto colorido o manto colorido de José mais deixou ele na prova do que na bênção porém quem te acabou bem mas ele nunca abriu mão do manto colorido vamos olhar pelo outro lado quando o manto foi sujo a capa de José foi suja do sangue do animal e os irmãos chegaram lá olha aí pai o menino morreu Jacó Israel viveu anos com uma mentira que ele não tinha culpa talvez a mentira que a tua descendência contou você está vivendo como verdade aí vem o profeta e diz assim estamos mudando o DNA da tua geração a mentira que te contaram a mesa farta revela você está entendendo? a mentira que o teu antepassado contou continue adorando a Maria continue adorando a Rainha do Céu continue oferecendo libação aos demônios porque dá certo a minha família nasceu assim não, não aí vem um profeta e diz para aí você para mas daí começa a estreitar aí sabe o que você faz? aí eu vou pôr tua igreja porque lá só me profetiza coisa boa está continuando comendo na mesa do diabo está continuando comendo na mesa do demônio e vai quando dá certo sabe por quê? porque ele está te enganando mas nós não nós não somos mais enganados porque sabemos aonde está a mesa farta sabemos o que podemos comer beber ter fazer porque foi nos dado o manto de acesso e esse manto de acesso tem um preço mas no final quem persiste e quem mantém governa o Egito é cabeça você está entendendo o segredo desse mês? está ou não? sim ou não, irmão? então primeira coisa fala aí para alguém descubra qual mesa te alimenta profetiza aí para alguém você sabe qual mesa que te alimenta aí? essa benção que você está tendo está vindo de Deus ou do diabo? porque se é do diabo profetiza para ele se é do diabo você vai perder para a glória do nome de Israel tem coragem para falar isso para alguém? não tiveram coragem não fala isso para alguém se for do diabo eu estou profetizando aqui se o que você tem vem de satanás esse mês você vai perder para receber de fato da mesa farta alguns ainda não gostaram da minha profecia então decidam o que vocês quiserem se continuarem adorando demônios aí sim vocês morrerão porque eu não posso deixar o que está escrito aqui ser mentira vou profetizar de novo se o que você tem é benção do pai vai continuar mas se o que você tem é benção de demônios vai acabar oh, é ousado isso, hein? senti o peso disso aqui mas nós estamos num ano de então nós não podemos deixar a palavra do diabo nos alimentar nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus de Israel então já vou preparar se você perder alguma coisa não fique com medo se não der certo o contrato se não der certo aquilo se você for para outro caminho é o pai colocando você na linha da mesa farta e tirando você da mão dos demônios porque deixa eu dizer uma coisa você está bem sucedido no seu trabalho mas você vai emburrado trabalhar então não é o propósito da sua vida está dando tudo certo mas o teu propósito tira irmão deixa eu dizer uma coisa a mesa eu vou continuar nisso eu ia pular mas eu vou continuar aqui a mesa da rainha dos céus dos demônios tira você do propósito ela te alimenta para outra coisa ela te dá força ela abre porta dimensional também diabólica para você fugir do propósito eu digo de mim eu digo de mim eu me formei na faculdade tem duas faculdades e quando acabei a faculdade agora o senhor me abençoa sabe o que o senhor me disse? estava numa igreja e uma pastora chegou quem você é? sou fulano de tal deixa eu dizer uma coisa para você pode falar ela disse você tem uma escolha o plano seu ou o plano dele o que mais nós ouvimos na igreja não estou nem falando de evento de coaching de empresa estou falando o que mais ouvimos na igreja Deus vai realizar teu sonho amado mentira se ele realizar teu sonho ele não realiza o dele não é isso que os pastores falam? Deus vai realizar teu sonho querida os teus sonhos serão de Deus não, não os sonhos de Deus devem ser os meus e não os meus serem o dele será que realmente Deus sonhou o que você está vivendo hoje? eu digo com todas as letras o que eu estou aqui em cima hoje não foi nada por mim eu não queria estar aqui quem me deu amor por estar aqui foi o pai eu não queria ter que viver e dispensar uma fé enorme para pagar uma conta porque eu não tenho olerite sabe o que o senhor me dizia? você foi chamado como os levitas não tem direito a terra eu não tenho casa irmão eu não tenho carro eu não tenho direito a terra quem tem casa é minha mãe eu moro lá eu não tenho terra se alguém quiser ofertar uma terra para mim está ótimo eu estou aceitando dá var vamos para a bíblia? eu estou falando eu não estou sendo mercenário vamos para a bíblia? os apóstolos recebiam não é aquele dois real assim esmagado os apóstolos não recebiam essa oferta as pessoas elas viviam na mesa farta e não faltava nada atos 2.42 caça aí na tela para mim acho que é isso não vou abrir aqui caça aí precisa abrir vai aparecer na tela atos 2.42 eu acho ou 4.42 não tinha nada as pessoas não ofertavam dois real esmagado igual de bêbado um dinheiro fedido sujo as pessoas vinham lá e diziam assim aqui está a escrutura da casa os apóstolos pegavam aquele terreno e faziam uma escola apostólica e aí formavam outros outros membros aí o outro vinha olha está aqui na época não tinha um carro mas tinha mula tinha um cavalão está aqui meu cavalo aí dava para a mão de um olha vem aqui vou te enviar lá para outra cidade vai fazer a obra lá hoje as pessoas elas fazem assim olha aqui estou fazendo essa oferta aqui mas Deus tem que me dar porque se ele não der eu vou ouvir o macumbeiro então vai porque a rainha do céu também revela a rainha do céu também te dá bênção mas nós escolhemos a mesa que é do pai e não dos demônios então irmão você está vivendo o plano ou você está vivendo a graça que é para a graça barata que é para todo mundo vamos dizer assim hoje eu estou aqui eu digo de mim não vou dizer dos outros hoje eu estou aqui plenamente por causa de um favor dele que era para eu estar morto ali ó e eles perseveravam no ensino dos apóstolos na comunhão do partir do pão e nas orações vai continua e a alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um eu não estou falando para você chegar amanhã aqui com o valor da sua casa e falar olha está aqui não estou falando para você entender o que é ninguém ter necessidade ou você só se importa com você o que as pessoas fazem na igreja eu vou lá na igreja para receber manto terabalababab ai eu só tenho dois reais de oferta medíocre mentirosa é mentirosa essa unção porque quem vê e senta na mesa farta pergunta para quem é discípulo dessa casa pergunta para quem é obreiro dessa casa quando eu faço reunião só com o obreiro se não é todo mundo que vota com pedra preciosa na mão se não é todo mundo que vai e vê o que está disponível e no outro dia milagre acontece sabe o que é isso irmão? é um manto de favor e graça que está disponível para todo aquele que nele crê e verdadeiramente sabe você tem que olhar aqui eu não estou falando isso com medo ou com o coração para tirar seu dinheiro não, não você tem que olhar para o altar e dizer o que o altar está me mandando dar? o que o altar está me mandando fazer? sabe por quê? deixa eu dizer uma coisa aqui pega aqui ó quando você sai do propósito Deus me chamou para quê? Deus me chamou para pregar Deus me chamou para ser um apóstolo ok se Deus me chamou para ser um apóstolo e se eu faço outra coisa a minha a a a a minha conexão de favor começa a minguar e começa a tudo travar posso te provar? desde quando Deus tirou todo o meu trabalho secular eu tenho muito mais do que quando eu trabalho eu não tenho luxo eu não tenho casa eu não tenho carro eu não tenho meu coração nessas coisas se tiver é muito bom mas já recebi muitos carros já ofertei já recebi muito dinheiro já ofertei não tenho nada o que Deus manda eu reter eu retenho o que Deus manda eu semear eu semeio porque eu não posso comer minha semente se eu como minha semente eu não como o fruto de amanhã e talvez a minha semente não está em mim talvez a minha semente está em você você está entendendo isso? agora se você sai do propósito as pessoas dizem assim se você sai do propósito o que te leva de novo no propósito? arrependimento mas as pessoas elas acham assim ai eu me arrependi agora que dê minha benção ai eu me arrependi amanhã eu vou estar cheio de dinheiro não porque da mesma forma que você foi se afastando da mesma forma você tem que lutar agora para chegar diante do trono e o trono fluir de novo o favor sobre você então é gradativo mas as pessoas não permanecem naquilo que é gradativo porque elas querem o que? querem apertar o botãozinho no iFood e pim e meia hora está aqui elas querem chegar lá apertar o botãozinho no no negócio de carro lá no no Uber e o carro aparecer na porta e me levar e ainda ai se sair da rota e aumentar o valor não é? não vou só tinha dado 9,90 não mas é que estava um trânsito ali deu 15 reais não não vou pagar 9,90 gente medíocre não são abençoados porque não sabem que o processo então vamos lá sentou na mesa farta olha aqui ó sendo aparente propósito aliás o que era aparente resultado da mesa errada vai minguar você pode perder muita coisa ninguém gosta de ouvir isso todo mundo gosta de dizer o que? Deus vai realizar teu sonho Deus não eu vou dizer uma coisa aqui Deus não realizou o meu sonho aposto que você é feliz? muito mais do que tivesse sido realizado eu vou fazer uma pergunta quem realmente Deus tirou um sonho do teu coração e você é feliz? não levanta a mão se você é mentiroso Deus tirou um sonho do teu coração e você é feliz então você sentou na mesa farta a pastora falou aqui pra mim outro dia ah não pastor ah estamos pensando em fazer uma viagem de lua de mel não é lua de mel é de casamento né comemorar o aniversário de casamento eu fui pensando em fazer uma viagem pra tal lugar aí eu falei hum e eles sabem que quando eu né se eu falo irmão se eu falo é porque tá de boa mas quando eu ouço uma coisa e eu falei tá bom legal não vou falar onde é não legal vamos orar não passou três dias né Lana não passou três dias porque ela tem afluência profética e ele é afluência pastoral ela tem um sonho o espírito leva ela naquele lugar onde eles queriam viajar e lá mostra um demônio pra ela aí ela ai apóstolo eu fiz isso aquilo fiz isso aquilo eu falei vocês vão continuar viajar pra lá não vão ou não vão então tá a resposta precisou o profeta fazer não o profeta só foi pra dimensão tá bom vou orar isso foi lá numa guerra espiritual agora você imagina se vão pois é não 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 ia morrer aí você faz as suas você faz os seus sonhos ai porque olha que lindo maravilhoso aí depois no último dia vem falar pro profeta olha eu tô viajando tá né 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 Thomas eu estou falando sério ninguém quer controlar a vida de ninguém todo mundo tem o direito de fazer o que quiser mas se nós estamos na mesa farta vamos perguntar pro rei e a chuva vai responder é pra eu fazer isso porque senão você vai gastar tempo dinheiro e vai sair do propósito e a bênção vai travar porque você saiu do propósito você tá entendendo o que eu tô dizendo? você quer uma ativação financeira real? ande alinhado com o sonho que o pai tem pra você sabe por que tudo isso aqui dá certo? sabe por que tudo isso aqui é pago? não é porque muitos de vocês são liberais porque muitos de vocês são prósperos e não entendem que o autor precisa essa igreja ela financeiramente ela tinha que render muito mais do que rende só que eu não sou mercenário de ficar aqui vamos vamos não, não nós entendemos o seguinte chegou a hora de ofertar irmão, tá na hora de ofertar sabia? tem gente que quando a gente faz festa ai, eu não posso levar um prato de comida mas naquela semana foi foi comer em fora foi no McDonald's foi no do canguru lá que é o nome do outback outback da Austrália eu sempre associo com o canguru foi no outback foi lá tomar um cafezinho bonito mas vem com o dinheiro mirrado aí fala por que que essa me prospera? porque está sentado na mesa da rainha e não está sentado na mesa do rei está doendo irmão essa palavra? sabe por tudo isso é porque o rei está chamando você para a mesa ele está falando hum entenda entenda irmãos se você saiu do alinhamento com o pai volte correndo mas não espere que amanhã chova as coisas porque você precisa agora galgar de novo com muita fé muita imunar confiança absoluta e verdadeiramente chegar no trono da graça verdadeiramente entender o que que é raiz posso dizer uma coisa pra você? agora vou me criticar uma coisa vou te ensinar uma coisa pra vocês sabe isso aqui? isso aqui tem uma fluência aquilo que o pai dá aqui você recebe aqui aquilo que o pai cobra daqui ele cobra daí vou repetir aquilo que o eterno dá pra cá ele flui pra cá aquilo que o eterno cobra daqui ele cobra daqui é ou não é? só que a mesma glória que o eterno dá aqui recebe aqui isso é fluência isso é energia espiritual pessoal irmão se você convidar eu pra sua casa fizer uma mesa enorme presta atenção faz uma mesa enorme prepara aposta o que que você gosta ninguém vai fazer um estrogonofe pra mim nunca mais né? o que você gosta aí eu chego lá com um pacotinho do McDonald's você vai gostar? de verdade você vai gostar? a princípio você vai perguntar ah tudo bem você vai falar ah tudo bem tá que eu chego lá com o pacotinho? pô eu preparei eu coloquei uma energia positiva na comida eu dediquei tempo pra fazer e você veio com um lanche do McDonald's é assim quando você vem sentar aqui e não come o que tem aqui tem gente que chega com a marmita gelada dá glória aí tá com bifão na boca e você tá vendo que a pessoa tá comendo marmita gelada? tá assim ó não concordo com isso isso aí não é de Deus então vai na rua comer marmita porque aqui tem banquete aqui tem mesa do papai aqui não tem marmita gelada aqui não tem marmita gelada aqui tem comida quente última coisa que eu quero falar hoje há dois meses o pai tem falado conosco sobre mergulhar nas águas e esse mês é o mês de águas esse mês é o mês de três códigos principais agora põe aquela tela pra mim include a tela das letras como se escreve Shevat não é o que eu vou dizer porque nós não somos infantil eu não sou um menino que caiu do balão as letras há códigos e pra formar a palavra precisa do que? pra formar a palavra precisa do que? de letra se o eterno criou as coisas com a voz e nós estamos um ano de davar o que está por trás disso? as letras é por isso que eu estou ensinando vocês o segredo de algumas letras isso não é esoterismo isso é entender os códigos espirituais eu vou dizer pra você nós não somos uma igreja do oba-oba nós somos uma igreja que tem conteúdo nós não somos uma igreja que vai ensinar que seu nome vai sair do Serasa nós somos uma igreja que vai ensinar você pagar pra você não ir pro Serasa entende? preste bem atenção como escreve Shevat Shevat escreve com essas três letras você não precisa saber isso você só precisa saber o código que está nelas a primeira letra é a letra Xim fala de fogo de brilho de azeite então o que está sobre nós esse mês? o azeite brilhoso sabe quem é o azeite brilhoso? o manto de Exu Ahamashia o azeite brilhoso que permeia que caminha em cima da menorá o paladar o azeite dá o que pra você? sabor o azeite é barato? não o azeite é caro então esse mês pra sentar na mesa e ter paladar ter sabor vai custar muito caro vai custar renúncia vai custar não é porque o papai está dizendo olha Tio Tio Kim o ingresso pra sentar na mesa é de graça mas pra permanecer na mesa é muito caro tá entendendo? pra sentar na mesa é de graça mas pra permanecer nela e comer do menu é caríssimo outra letra a letra B a letra B fala de casa benção origem novos começos coisas novas sabe o que fala no mês de Shevat? o mês de Shevat fala da árvore de broto novo pega o cajado aí pra mim o mês de Shevat fala das árvores que estão junto aos ribeiros que dão o que? brotos novos qual é a vara que floresceu? precisavam colocar escolher um sacerdote um sumo sacerdote e todo mundo estava qual é que vai escolher? aí colocaram doze varas qual é a vara que floresceu? a vara de? o mês de Shevat está relacionado com a vara de arão que floresce sobrenaturalmente a vara de arão não floresceu porque tinha porque estava lá conectado no chão não, não floresceu porque sobrenaturalmente floresceu por causa da direção do pai então o mês de Shevat está ligado com o bete está ligado com o caso está ligado com o novos comércio está ligado com o broto que floresce então se até agora não florescia esse é o mês para florescer se até agora o broto tinha morrido e a árvore não pegava agora é a hora de aparecer o broto novo agora é a hora está entendendo isso? ali ó letra Tete que parece um Uzinho lá, está vendo lá no hebraico? parece um Uzinho a letra Tete ela fala de ventre nascimento bondade útero dom espiritual fruto do espírito esse é o mês para você gerar os brotos esse é o mês para você olhar e falar está florescendo está nascendo está trazendo a luz olha onde seus filhos nasceram no mês que fala de casa no mês que fala de ventre eu acho que em alguma hora aqui acho que uma hora que estou pregando acho que você ouviu mais do que você ouviu na vida inteira foi ou não foi? olha quantos segredos e ainda tem o segredo do azeite que eu vou falar depois segura aqui tem o segredo de estar com o pé banhado no azeite eu vou falar depois ou eu falo ao vivo num vídeo ou eu falo pode subir a banda aqui ou eu falo ao vivo ou eu falo domingo que vem agora fique de pé no teu lugar a partir de agora essas águas não são mais águas normais elas são águas que estão cheias da presença do Espírito essas águas vão curar você essas águas vão libertar você essas águas vão trazer vitória pra nós você crê nisso? olha a nuvem aqui dentro que começou a baixar baixa mais Senhor baixa mais da tua presença a hora que você beber essa água o teu corpo vai receber uma carga então por favor a hora que você beber você segura pra não cair ou você senta no chão a hora que você beber a água daqui a pouco o seu corpo vai ser tocado por uma presença nós colocamos aí sinais fogo nós ativamos a letra chim fogo azeite nós ativamos a letra b de casa nós colocamos sobre você um monte de ativação pra que você seja um sacerdote pra que você seja uma mulher honrada pra que você seja um homem honrado as águas vão banhar as nossas vidas e vão mudar a nossa história em nome de Yeshua Rabaxia Jesus o Messias eu creio eu creio essas águas também vão ativar você pra que você dê fruto fruto em abundância fruto em abundância fruto em abundância a hora que você receber o código aí a hora que você receber o comando do Espírito beba essa água e que seu corpo seja cheio 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 da presença do Pai pode beber frequências do Espírito fluam agora sobre esse corpo frequências do Espírito fluam agora sobre esse corpo acende o fogo acende o fogo acende o fogo acende o fogo pega 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 acende o fogo acende o fogo diminuste o fogo sucila acende é picg ocpla acende ista c acende brfolga acende 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 c As águas, as águas, as águas, as águas, vem ao céu, vem ao céu, vem ao céu, vem ao céu, vem ao céu. O céu que está acolhendo canto, o céu que tem a voz aí canto. O céu que está acolhendo canto. E na hora de ti Pois é Pois é Eu quero ser O homem Cantando as ruas Correios De águas Vivas Se eu Quero ser O homem Cantando as ruas Correios De águas Vivas Se eu Quero ser O homem Cantando as ruas Correios De águas Vivas Se eu Quero ser O homem Cantando as ruas Correios Se ela ации em Peis E na Sig Peis 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 E a crise só te senti E a crise só te senti Com seus dízimos E se o teu coração é liberal para isso Semeie para que os nossos trabalhos não parem Envie sua semente para Banco Itaú, Agência 1419, Conta Corrente 393101 Banco Itaú, Agência 1419, Conta Corrente 393101 E para outros tipos de oferta Entre em contato conosco Via e-mail, Whatsapp ou pelas redes sociais Contato arroba MiqueiasCastresi.com.br Ou 19 995 05 9135 É o nosso Whatsapp Ou pelas redes sociais É só você digitar Evangelho de Poder Que nos encontre lá Que Yeshua Hamashia Jesus Cristo, nosso Messias Te abençoe E que o Espírito do Eterno Deus É o que eu te guio todos Xalão de Cristo Para você Aidão de Poder 5 3 E 6 Obrigado.